Este encontro de BTT e de Passeio Pedestre, que hoje se realiza, promovido pela Câmara Municipal de Sintra, em articulação também com a Escritura de Freguesia de São Pedro, enquadra-se nas comemorações do 15º aniversário da elevação de Sintra a Património da Humanidade e é também uma boa oportunidade para promovermos o convívio e para fazermos uma volta por aquilo que é o património natural de Sintra, principalmente aqui da Zona Histórica. Mas recordando estes 15 anos de aniversário, gostaria de afirmar que Sintra de facto não se esgota nesta zona lindíssima que é a sua serra, o mar, e que a zona urbana tem para nós uma especial importância porque é aqui que se concentra cerca de 95% da população do concelho. O que diz respeito ao percurso? O percurso é exigente, são 40 km, mas são exigentes, portanto que comemenda-se que doseiem os bons para a população do início, que vai ter muitas bebidas pela frente, vai ter percurso muito extensos. A fita é assada, às vezes desculpa, em três vezes. Se vocês seguirem, se eu tirar, desfia e confirme a fita. Com a renda de cento e cento e cento e cento e fita, é que ficou mal. Alava o marco, tudo bem. Tem que confirma esse erro. É um bicho, é um bicho contido, é vóra. Mostra um flora! Não consegue desviar. É a fita, Santo Félio. Mas estou com ele. Isto aqui é a câmara de Sintra? As pessoas que gostam deste tipo de desporto, que é muito saudável, estariam disponíveis, pelo meu conhecimento pessoal, estariam disponíveis para pagar uma taxa, portanto, uma inscrição, um valor de inscrição, desde que houvesse também alguma contrapartida. E isso acho que entusiasmava as pessoas e seria bastante bom para a câmara em si e para a sua população. Melhorar o site e que oferecesse, como era antigamente, uma água ou um sumo, que fazia publicidade às próprias empresas da zona, com algo, e era um atrativo para quem não tem tanta vocação para vir.